Olá galera, aqui é o Júnior, bem-vindo para mais um vídeo, hoje, hoje, para mais um vídeo, hoje, já deixa o like, se inscreve no canal, já ativa o sininho, e, para não perder nenhum vídeo, hoje, eu vou, hoje, eu vou, eu vou mostrar a todo mundo aqui, aqui da minha, da minha, da babá, aí, eu vou mostrar agora, Oi gente, esse aqui é o meu amigo, vai olhar para a galerinha, essa aqui é uma, e essa aqui é esse, e esse aqui é o negócio, e esse aqui é o Conro, dá oi Conro, não, Oi gente, essa aqui é a Maite, e aquela é a nova, e tem uma que está dormindo, é essa aqui, gente, e aquela é minha tia, Eu, eu, a gente, a gente, a gente está do, de um andar de cima, que é muito perigoso, que, que, cair a janela, tem que ficar aí em cima, para não sair, aí, Guarda, 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 guarda lá, por favor Eita